Música Mas vamos dar início então a segunda sessão, a segunda não, a terceira sessão da tarde, que se intitula As Dez Fronteiras Entre a Terapia e o Ritual. Estão participando o professor Francisco Lotur, que é psiquiatra da Universidade de Medicina da USP, o professor José Guilherme Manhã e a professora Paula Manteira, todos os dois do Departamento de Otropologia aqui da USP. Está fazendo um minuto, cinco minutos. Boa tarde. Acabou o exame. Eu gostaria de agradecer o Plapit para estar nessa mesa. Eu estou disposto a organizar esse evento. Me cabe abordar a relação de terapia, psicoterapia e ritual religioso. Não é fácil definir o que é psicoterapia. Eu escondi aqui uma definição do professor João Alcindos, da Cariana Nadal, que é todos os métodos terapêuticos essencialmente baseados na comunicação e relacionamento sistematizado entre as pessoas envolvidas. Existem desenhos de reflexões informadas. Mas aqui, então, nós temos uma proposta de terapia, tratamento, comunicação e relacionamento sistematizado. Acho que em duas coisas são importantes a gente esclarecer. A psicoterapia, ela pode se destinar ao tratamento de transtornos mentais. E ela pode trabalhar também com o sofrimento. Eu acho que é importante diferenciarmos as duas coisas. Porque as formas de trabalhar são diferentes. Quando você fala em transtorno mental e psicoterapia, a psicoterapia é um método de tratamento, é realizado por um profissional treinado e quer reduzir ou remover um problema, alguma coisa que incomoda a pessoa. Ele envolve uma pessoa, um cliente, que deliberadamente busca ajuda. Já quando você fala de sofrimento, a terapia se torna um mestre mundial com conhecimento para aliviar o sofrimento. Essa é a intenção dela. São formas de trabalhar completamente diferentes. Se eu falar em eliminar sintomas, por exemplo, que para a psiquiatria seria perfeitamente natural, muitos psicoterapeutas não vão me acordar com isso. Não vão achar que isso seja psicoterapia. Mas, as duas formas existem. Existem alguns elementos em comum nas psicoterapias. Por exemplo, uma relação de confiança carregada de afeto. Praticamente, todas as psicoterapias bem-sucedidas contêm esse elemento. É um contexto terapêutico onde há uma crença de que aquela atividade pode ajudar. Também foi sempre que se a pessoa não a evita, ela não busca ou não permanece em terapia. E o esquema racional que explica os sintomas e como lidar com eles, explica os problemas e como lidar com eles. São as diferentes teorias psicoterapicas. Há diversos profissionais interessados em psicoterapia. A psicoterapia, ela se inicia na história da medicina como uma atividade do neurologista. Se você olhar os pioneiros da psicoterapia, Freud, Charcot, eram neurologistas. Boyer era fisiologista. Mas, médicos vão exercê-la até a Segunda Guerra Mundial, principalmente psiquiatras. A partir de então, psicólogos e outros profissionais passam a praticar. Nós vamos ter assentos sociais, terapêutas ocupacionais, profissionais de enfermagem, conselheiros pastorais, por exemplo. Isso torna o estudo da psicoterapia muito complexo. Porque os valores de cada uma dessas disciplinas são diferentes. E influenciam como a psicoterapia é feita. Público também é diverso. Envolve desde pacientes, pessoas que buscam autoconhecimento, as pessoas que querem exercer a terapia e vão fazê-la como uma atividade de aprendizado, agências públicas têm interesse nisso, seguradoras, governo e assim por diante. Existem cerca, atualmente, de 500 tipos diferentes de psicoterapia. Há um aforismo médico, bem antigo, que diz o seguinte. Se uma doença tem muito remédio, a gente quer ir deles agora. São muitas formas. E dentro dessas formas, existe uma preocupação hoje do que a gente chama o modelo psicoberato consolidado. São psicoterapias que têm algum critério de evidência, que realmente ajude as pessoas, que realmente seja segura e que se entenda um pouquinho de como que ela funciona. Dentro desse chamado modelo de psicoterapia consolidado, essas são as formas, vamos dizer assim, tradicionais. Psicanálise, as psicoterapias de orientação analítica, as psicoterapias psicodinâmicas velhas, psicoterapia de apoio. Destas três, na minha opinião, nós temos evidências sólidas que funcionam para determinados problemas e que são seguras. A chamada terapia interpessoal, desenvolvida no termo, muito pouco praticada aqui no Brasil. Acho que talvez na Unifesp, que só vem, que eu conheço, tem um grupo que se dedica a estudar, treinar pessoas nessa forma de psicoterapia. As terapias cognitivas, é um mundo, se é pessoa cognitiva, mas muitas delas, a gente tem evidência de que o sono, e as terapias comportamentais. Dentre elas, a chamada análise do comportamento, a modificação do comportamento, a terapia de aceitação em compromisso, e a terapia analítica funcional. As outras formas de psicoterapia, que não estão aqui no vermelho, elas podem aliviar sofrimento. Mas a gente não tem evidência de que elas possam servir como tratamento. Essas podem aliviar sofrimento, se você for vermelho, e servem como tratamento. No Brasil, há uma série de psicoterapias, que possuem influência religiosa. Algumas foram importadas, outras foram desenvolvidas aqui. Por exemplo, dentro aí, de uma influência cristã, nós temos a cura interior, vem dos Estados Unidos, até acho que é uma irmã do presidente de Carpo, que começou a usar isso. E isto se espalhou por algumas igrejas evangélicas, e principalmente no movimento carismático católico. O aconselhamento não-tético, que não é muito conhecido na academia, mas muitos pastores evangélicos usam esta forma de aconselhamento. Ela faz uma leitura literal da Bíblia, considera o pecado como um problema de origem de sofrimento e transtornos mentais, e a conversão religiosa é importante. A terapia comunitária, desenvolvida aqui no Brasil, em Fortaleza, pelo psiquiatra chamado Adalberto Barreto, é muito interessante, porque ela está muito ligada à nossa cultura, ela usa elementos para a nossa cultura. A terapia comunitária, é bem chamada terapia comunitária sistêmica, ela foi adotada pela pastoral da criança, isso serviu para o lugar, é uma terapia que pode ser praticada por leitos, mas muitos psicólogos têm sido treinados com essa forma de tratamento, e ela é bem interessante. não há evidências que ela funcione para todos os mentais, mas para a livre de sofrimento, para a integração das pessoas que buscam a identidade, etc., é muito útil. A teologia analítica, que foi desenvolvida aqui em São Paulo, ela tem uma influência, a meu ver, cristã, e uma influência da nova era, ela usa uma linguagem também teológica, o problema humano seria a teodonia, seria ter origem na teodonia, você querer ser Deus, enfim, ela, ela, a gente, ela teve uma certa expressão na época de 70, perdeu essa expressão posteriormente, e hoje a gente vê diversos coletes de propaganda das chamadas empresas teológicas, sempre com o nome de Milênio, que mora aqui em São Paulo, provavelmente já se deparou com isso. A influência da nova era, também, que informa da nossa classe média, muitos psicoterapeutas usam esses conceitos, aí entram florais, entram pirâmides, pedras com ponteiras, e assim por diante, diversas práticas dessa natureza. E aqui nós temos a terapia no ossofrológico, do Frei Alvino Arendes, mais conhecida como a terapia do Frei Alvino. Ele já faleceu, mas a clínica ainda existe, e funcionava lá na Vila Rodrigues Alves. Os cultos afro-brasileiros, que influenciaram o surgido psicotrânse, com o médico baiano, mas que se revela depois a pobre Inésia Vendes, até a psicotrânse e terapia do Rio de Janeiro, com influência do Cândido André, o Davi Einstein, acho que ele está radicado nos Estados Unidos, ele acabou pela França, mas acho que está nos Estados Unidos. O Espiritismo influenciou na terapia de vidas passadas e na chamada terapia Pérez. O Brasil, ele é, nesse sincretismo entre terapia e religião, mas a gente precisa ter alguns critérios para avaliar essas terapias. E são os mesmos critérios para a gente avaliar as psicoterapias consolidadas. E a maioria delas não passou com esse equilíbrio também. Então, o critério científico, de eficácia, efetividade e segurança, o critério epistemológico, se há uma teoria coerente que explica a terapia, o critério ético, algumas formas de terapia pecam nesse critério, algumas até adquirem o perfil de culto totalitário, isso pode prejudicar as pessoas, critério administrativo e organizacional, o critério psicopatológico, cultural, teológico, não vou entrar em detalhes em todos esses temas de idade. Bom, os estudos científicos sobre a influência da religião na saúde, em geral, são estudos de baixa qualidade, que eles usam como medida de religião a denominação religiosa. E a denominação é um péssimo definidor da experiência religiosa. Tanto aqui no Brasil, a gente tem algumas expressões que são curiosas, uma delas é o católico praticante. Então, você tem o católico que não é praticante, vamos dizer assim. Uma outra, no interior de São Paulo, fala o crente bullying. O crente bullying é o crente de pouca fé. Existem essas expressões, mostrando que a denominação de filho e corpo não é o que é. Bates ou eventos propõem essa divisão que eu acho interessante, de religiosidade do tipo meio, do tipo filho e do tipo busca. Do tipo meio eu uso a religião como um meio para atingir um fim próprio. Por exemplo, eu posso frequentar um serviço religioso porque é bom para o meu consultório. Faço contatos, tem meninas interessantes, eu posso conhecer, poder dar um serviço. É um meio para atingir um fim próprio. Já na religiosidade do tipo filho, eu acredito nos cânones da minha fé e procuro viver aqui intensamente. Eu coloquei aqui duas variantes, uma que eu chamo de melógeno, chamo de palavra téssima, mas outra que eu falhá-te religioso, que pode ser problemático. E a religião do tipo busca, onde eu tenho um tipo de aberto diante da religião, mas não estou satisfeito com as respostas que a religiosidade do tipo filho me traz. Existem maneiras para a gente medir a religiosidade do tipo filho, questionares, mas existem alguns comportamentos que, se a pessoa possui, ela tem grande probabilidade de ter esse tipo de religiosidade. e os melhores estudos em medicina vão usar essas medidas. Uma delas é, em uma sociedade judaico-cristã, em uma sociedade islâmica, é frequentar o serviço religioso mais do que duas vezes por semana. É grande a probabilidade da sua atividade privada religiosa, frequente, leitura religiosa, assistir tática de oração, meditação, ou assistir programas religiosos, etc., também são meninos desse tipo. Eu queria mencionar aqui o culto totalitário. São cultos que não fazem parte da tradição de uma determinada sociedade, que, em geral, possuem um líder carismático, um texto sagrado. Regras claras sobre quem pertence ao grupo, sobre quem do grupo se comunica com o exterior, em que o isolamento é uma das condições. E existe uma história da pessoa que pertence a esse grupo. Isto foi estudado por um autor na década de 70, chamado Galanter. Já acompanhou pessoas desde a entrada, desde antes de entrar no grupo até o pertencimento ao grupo. Perfil de pessoas são pessoas com problemas psicológicos leves e problemas familiares. São pessoas que estão em sofrimento, estão desajustadas. Elas são convidadas para uma atividade que não é muito clara. Quer dizer, até você, quando você vai, você não sabe onde você está indo. Eu me lembro de um grupo aqui, em São Paulo, que convidado estudantes de medicina para aprender técnicas de enfermagem. O estudante de primeiro ano, ele quer aprender na injeção, vai aprender no quinto ano. Então, ele vai encontrar algum familiar, você está no terceiro, não sabe nem na injeção ainda. Então, havia esse interesse. Você era convidado para essa reunião, e você é muito bem recebido. Muito bem recebido. É o que o inglês chama Novo Homem. E depois você é convidado para outras reuniões até para um retiro. Onde se vão usar técnicas de alteração de consciência, e você tem uma experiência de conversão, você está isolado a uma diminuição da crítica, assim por diante. Até aí, não há problema nenhum. O que a gente vê é que essas atividades fazem bem para a pessoa, se sente melhor. O problema é quando a liderança explora os membros. Aí, o nome totalitário. Então, você tem desde exploração econômica, a liderança de membros novamente, e as pessoas que investem em escravidão praticamente, abuso sexual, exploração sexual, coisas do arco da velha amoldecente. e o nome totalitário. Gartner, há 20 anos atrás, ele fez uma revisão da literatura que vale até hoje. Embora existem outras religiões, a síntese que ele faz não se modificou. E o que ele mostra é que existe uma associação positiva entre o compromisso religioso com saúde. Então, pessoas que possuem compromisso religioso, religiosidade do tipo fim nós estamos falando aqui. Do tipo busca também. Mas essas pessoas vão ter melhor saúde física, mais bem-estar, melhor prognóstico de doenças, diminuição de mortalidade, irão morrer, mas vai demorar um pouquinho mais, menos suicídio, não usar álcool e brotas, menos delinquência, menos depressão, menor taxa de divórcio e dar satisfação conjugal. Os estudos sistematicamente apontam para isso. Existe uma relação ambígua com ansiedade, com psicoses, autoestima, transtornos sexuais, preconceito racial, inteligência e educação. Quando você fala em preconceito racial, se está associando a religiosidade do tipo bem. Psicoses têm essa associação ambígua. A principal psicose é a esquizofrenia. E na esquizofrenia, um dos sintomas é o chamado pensamento completo. A pessoa, apesar de inteligente, ela toma as coisas literalmente. Então, ela vai ler, por exemplo, a Bíblia, e vai estar lá assim, se o teu olho te faz pecar, arranca o foco, por exemplo. E ela vai fazer uma leitura literal, concreta dessa frase. Então, pessoas com psicofrenia religiosas, a gente toma muito cuidado, porque tem risco de auto mutilação. Acho que cabe com leituras desse recitivo. A gente está aqui numa reunião sobre a Ayahuasca, e isto marcou, vamos dizer assim, muito recentemente, de uma pessoa com psicofrenia, com pensamento completo, que faz interpretações aí discursivas da realidade, e comente um crime. A religiosidade, ela tem uma associação também com autoritarismo, dogmatismo, intolerância à minimidade, rigidez, sugestionabilidade, dependência, autorealização, e o princípio do auto temporal. Essas associações, o que o Gartner vai mostrar, se você usa testes, papel e lápis para investigar a religiosidade, você encontra as associações desse tipo. Em geral, os próprios questionários possuem um viés. Por exemplo, se a religião é muito importante na sua vida, você responde sim, ponto a ponto, para dogmatismo, por exemplo. Coisas assim desse tipo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando você mede compromisso religioso, em geral, você encontra essa associação positiva com saúde. Existem diversos mecanismos pelos quais a religião pode influenciar a saúde. Comportamento, militaridade, apoio social, ou crenças, rituais, e assim por diante. Há diversos comportamentos, vamos assim, de qualquer net com a sinal aqui embaixo, que as religiões também prescrevem. Em relação à dieta, em relação ao consumo ideal, ou tabagismo, por exemplo. A guarda do sábado te protege contra o estresse, que hoje é um fator importante em diversas doenças. Mas existem comportamentos religiosos que são prejudiciais à saúde. circuncisão feminina, por exemplo, o autoflagelo, a recusa de procedimentos médicos, a peregrinação de um determinado dia, uma multidão vai no mesmo lugar, o risco de acidentes é enorme, muita coisa acontece. E alguns grupos religiosos que promovem suicídios coletivos. Crenças religiosas são outro intermício. Existem crenças que permitem que o sofrimento se torne mais suportável, dá um sentido ao sofrimento, e vigula as emoções em períodos de doenças. Algumas crenças, como o criado de imagem de Deus, a unicondicional de Deus, graça de Deus, podem promover saúde mental. Mas há crenças religiosas que são prejudiciais à saúde. Por exemplo, religiões extremamente legalistas, submissão da mulher, e culpa, hostilidade e medo. Me cabe falar também um pouquinho sobre os rituais. Um deles é a liturgia. Uma liturgia bem feita, ela ajuda muito as pessoas. Uma liturgia feita nos ritos de passagem, ou em momentos importantes da vida das pessoas, tem um impacto sobre a saúde mental, e sobre a família, porque são momentos em que as pessoas estão mais abertas à mudança. As religiões, elas sabem idealizar o espaço sagrado, o local e o tempo reservado. Isso também tem um impacto sobre a saúde. Eu vou passar isso aqui que não vai bater. A questão da oração e reza. A oração é extensamente estudada dentro dessa relação medicina e saúde. e existem diversos tipos de oração. O que tem impacto sobre a saúde é a oração de louvor e a oração meditativa. A oração tradicional, ela foi muito bem avaliada, ela não tem impacto sobre a saúde. A oração, ela é de forma séria, por exemplo, os alcoolistas agônicos. Um dos passos que envolve a oração e a meditação, mas todos os passos dos alcoolistas agônicos são passos religiosos. A origem do grupo é um movimento religioso. A prática da meditação, ela talvez seja a atividade religiosa mais bem estudada. Mais bem estudada. Ela chega na medicina por causa dessa pessoa, que os mais velhos sabem quem é, os mais novos não tem ideia de quem seja. Por exemplo, os Beatles. Na minha geração, ele vai à Índia estudar com este guru, e a meditação transcendental se espalha que nem febre. Todo mundo fazia e se tinha bem fazendo. Um professor de cardiologia sanativa até hoje, o Herbert Benson, ele resolve estudar a meditação transcendental, o professor da Universidade de Harvard, e mostra que ela tem uma série de impactos sobre a saúde. Melhor a insônia, melhor a hipertensão lateral, é usado na reabilitação cardio-respiratória, na asma, na dor, abuso e dependência de drogas, ansiedade, depressão e assim por diante. Existem diversas terapias hoje que usam a prática da meditação e uma das suas formas que é a Mindfulness, terapia cognitiva quadrada de mais, informes da prevenção de recaída, que é o tratamento hoje considerado mais eficiente para problemas de álcool e drogas, terapia comportamental dialética e outras formas de terapia. A maioria das religiões dominam tecnologias para alterar a consciência. disto vai desde a música, a ritmada, desde a prática dos cantos, do louvor, oração e voz alta, jejum, retíricos, a própria prática da meditação e o uso de substâncias alucinógenas, que são os sinólogos insegurantes ou senativos. Então, a prática da meditação, ela diminui a intensidade das emoções desagradáveis, nós chamamos isso de respondentes, tecnicamente, diminui a intensidade dos estímulos aversivos e facilita, muda a forma de pensar, nós chamamos de status humanos, isso tecnicamente, que permitem a melhora. A alteração de consciência facilita a aquisição de novos comportamentos. Mas é necessário, quando se trabalha com formas de meditação que produzem alteração de consciência, ou substâncias que produzem alteração de consciência, comportadores de transtornos mentais. Um dos rituais importantes envolve a confissão, envolve a conversão religiosa, tem um impacto importante sobre a mudança e o perdão. O perdão é a coisa mais fácil de falar, a coisa mais difícil de acontecer. Mas, quando ocorre, é transformador na vida da pessoa. Então, concluindo, rituais religiosos, eles são e podem ser usados na psicoderapia. A psicoderapia tem o seu ritual. Rituais religiosos, eles podem ser terapêuticos, usando a palavra terapêutica, no sentido de alívio de sofrimento. Rituais religiosos não são tratamentos para portadores de transtornos mentais e não devem substituir tratamentos com evidências científicas, a não ser você ter evidências de que são tratamento. rituais religiosos podem ser prejudiciais à saúde. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Então, a partir dessas duas perspectivas de estudos de religião, é que eu vou levantar algumas questões aqui com relação ao tema da mesa de adição do ritual, da religião e da terapia. E vou tomar como ponto fundamental um caso específico que eu analisei sobre uma pessoa que buscou um atendimento no centro de Umbanda e foi analisado por mim e pelo Urassi, que faz parte do caso da Dona Tereza. Espero que a partir desse caso, depois a professora Paula também possa fazer suas considerações, porque é um caso etnográfico, que é impossível de ser desdobrado a partir da perspectiva etnográfica. Além deste caso da cura da Dona Tereza, eu verei conta com relação ao tema que está sendo trabalhado nesta semana, que ele tem alguns pontos em contato, apesar de serem, digamos, perspectivas diferentes. Não era um tratamento, um trabalho com dependência, mas trabalhava com sofrimento mental. A primeira delas era que é o contexto religioso, assim como no caso de vocês, trabalhando com ayahuasca. Mesmo em terreno da terapia, tem o elemento religioso e é fundante, fundamental, até para a eficácia do tratamento e socorre diretamente no caso que eu analisei. O segundo é que, no caso da Dona Tereza, foi o último recurso, e eu escutei muitas histórias de pessoas que recorrem aos tratamentos da ayahuasca como o último recurso para poder tirar o bem da droga adicção. Também trabalha com estados alterados de consciência, em vários níveis, e trata com um intenso sofrimento. E, além do mais, há um envolvimento positivo dos familiares com relação ao caso. Esses são os pontos em comum que eu imagino que sejam, deste caso que eu vou tratar, com relação àqueles com os quais vocês estão acostumados, ou em razão, digamos, da terapia ligada à ayahuasca. A diferença básica, que é no ritual de cura da Umbanda, não existe uma substância específica, como no caso da ayahuasca, que é o chá. No entanto, se usa, como foi dito, inclusive, na primeira parte da apresentação em que eu participei, o corpo é muito mobilizado, existem refumações, limpezas, interdições alimentares, interdições sexuais, etc. Então, os pontos de contato são de tal maneira que eles permitem, talvez, fazer algum tipo de comparação entre este ritual tradicional que é feito ao longo de inúmeros terreiros de Umbanda na cidade de São Paulo, e aqueles que vocês estão trabalhando nesta semana, mais especificamente, também com a tradição religiosa, e que em alguns casos têm uma relação com o Umbanda também. Então, eu vou começar lendo dois ou três parágrafos e fazendo o comentário, para a gente poder fazer essas aproximações. O texto começa da seguinte maneira. Dona Tereza estava louca. Além de há muito tempo não realizar mais as tarefas domésticas, quando tinha seus acessos, assumia atitudes muito estranhas. No meio da noite, saía semi-nua a provocar os homens em bares, fazia necessidades fisiológicas pela casa, entrava em supermercados ou enchia um carrinho de mercadorias e, na hora de pagar, atirava-os para o alto aos gritos. Não conseguia mais dormir, perder a memória, não reconhecia nem mesmo os próprios filhos. Seus familiares tinham experimentado de tudo sem sucesso. Internado em diversos hospitais psiquiátricos, onde foram submetidos aos sentamentos habituais, apresentava ainda sinais e feridas causadas pelas atraduras com que era sujeitada, cada vez que entrava em um estado de intensa agitação. Já sem esperança, o marido e os filhos resolveram, então, seguir a indicação de um conhecido e alivaram o terreno de umbanda, tenda de umbanda caboclo trovejeiro, na mente de Santo Madrinho em Júddes, localizado em Pirituba, bairro na periferia da zona veste de São Paulo, da cidade de São Paulo. Como este, que há inúmeros casos, este que é muito exemplar, que eu pude analisar junto com o Horaci, que dá uma espécie de perspectiva emblemática de como se dá, digamos, a relação entre terapia livre, uma certa chave, a partir desse contato que tem a Mãe de Santo com alguém que lhe busca, que lhe busque em função de resolver um intenso sofrimento. A religião, no caso, especificamente pelo fato de ser um ambiente religioso, permite o seguinte, Antes de mais nada, o contexto religioso ou religião oferece um conjunto de certezas que constituem pontos de referência diante da imprevisibilidade da vida cotidiana. Se nem sempre evita o sofrimento, torna-o inteligível, dá-lhe um significado. O princípio integrador de acontecimentos que, na sua incoerência, se apresentam como insuportáveis, ele propicia a introdução de uma ordem tocaus. É aqui que eu exigo uma diferença fundamental entre a prática média oficial e as práticas alternativas, particularmente aquelas que se vinculam a sistemas religiosos, como é o caso da Umbanda. Enquanto a primeira tem de cada vez mais especialização e tecnificação, separando, dividindo, classificando, essas últimas oferecem o princípio integrador. Para poder entender exatamente a sutileza do tratamento da madrinha adulta como terapeuta, nesse caso, seria necessário ter um conhecimento um pouco antes da cosmologia umbandista. Eu não sei qual é o grau de conhecimento que vocês têm sobre isso. Não vai ser o caso que eu puder apresentar em detalhes, porque não há tempo, mas existe uma ampla literatura da antropologia e da sociologia religiosa sobre o tema. Eu próprio tenho um trabalho pequeno a respeito das diferenças do Umbanda com o Doblé, a professora Paula também tem, outros professores têm, é possível ter uma bibliografia sobre a perspectiva religiosa da Umbanda e também as suas perspectivas seriatréticas. Na verdade, era preciso ter esse conhecimento para poder entender, digamos, as estratégias que a madrinha adulta lança a mão para poder dar conta daquela demanda que veio a partir de uma senhora, dona de casa, cuja vida estava desestruturada. O termo loucura aqui é um termo nativo. Era entregado por eles. Só, pelo menos, dois ou três elementos que vão ser fundamentais para entender. Na verdade, vocês sabem todos que a Umbanda é uma religião que é formada por três grandes matrizes. fundamentais. A matriz do Espiritismo Kardecista, europeu. A matriz africana, basicamente o candomblé bantui, o candomblé de Angola, mas, enfim, em geral a gente chamaria de religiões africanas. E o terceiro componente, que são alguns elementos das comunologias indígenas que existem no Brasil. São as três grandes matrizes. Há controvérsias a respeito disso, mas há um certo consenso de que essas são as formadoras de uma nova síntese. Não que a Umbanda seja, no sentido tradicional do senso comum, uma religião sincrética. Esse sincretismo, muitas vezes, foi tomado na literatura como elemento de estigma. Na verdade, hoje ele é assumido como tal. Quer dizer, ela é uma religião que é formada, como todas as outras, aliás, a partir de outras matrizes de significado. Portanto, é mais uma síntese. A Umbanda não é nem menos, nem mais do que a religião, nas regiões das quais ela é proveniente. Ela oferece, diante de uma circunstância histórica específica do Brasil, uma síntese diferenciada. Lógico que ela retira alguns elementos de algumas dessas matrizes para estabelecer a sua própria estratégia cosmológica, a estratégia de, digamos, tratamento da religião. Por exemplo, as entidades da Umbanda, diferentemente do candomblé, elas não são consideradas como uma espécie de deuses que são os orixás. Elas são entidades que lembram, na verdade, os seus antepassados. São antepassados que viessem no terreiro do corpo dos iniciados para estabelecer o contato com eles e produzir aquilo que é o leitmotivo do Espiritismo, que é a caridade. Fazer o bem para os outros é um processo fundamental cosmológico de evolução espiritual. Então, é básico, é fundamental que você faça o bem e esses Espíritos, de acordo com o seu grau de evolução, eles descem no terreiro para fazer o bem. E não são Espíritos que estão, digamos, isolados numa espécie de um reino teológico divino. Eles são ancestrais. Alguns com maior ou menor grau de ancestralidade. Alguns deles são, digamos, figuras estereotipadas, quase arquetípicas, digamos, no imaginário brasileiro, como o caboclo, o preto velho, o cigano. E algumas são realmente antepassados muito mais próximos das pessoas que vão procurar. Portanto, as entidades que são mobilizadas no terreiro para o ritual e para a cura pertencem ao universo de vida daqueles que vão encontrar. Há um contato com o sobrenatural, e é isso que caracteriza o candomblé e a urbano como uma religião de transe, em que o sobrenatural se faz presente no terreiro através do corpo dos iniciados. Se faz presente de forma física. As entidades tomam conta do corpo e se manifestam em suas características para estabelecer essa vinculação. Então, esse, digamos, seria, assim de uma maneira muito rápida, um mecanismo fundamental a partir do qual se dá o contato do sobrenatural com o mundo dos seres vivos, com os homens, que vão encontrar, basicamente, na Umbanda, um espaço, digamos, de manifestação do seu próprio desenvolvimento espiritual, que significa evolução, ou, então, no sentido da grande demanda de busca, de resolução dos seus problemas na imprevisibilidade do dia a dia, que envolve não só o sofrimento, mas como as condições precárias de vida, etc. Então, há um terreno no qual isso ocorre e que faz com que a Umbanda responda às inquietudes, digamos, aqueles que vão buscar. É nesse caso que se dá o processo de cura. É o processo de cura que nós entendemos como cura da verdade, tem uma outra leitura dentro do candomblé, mas é possível ler na chave da terapia. E foi essa um pouco a leitura que a gente fez, nesse caso, que eu vou alternar algumas leituras de campo, com as próprias palavras da Mãe de Santo e da pessoa que chegou, para vocês perceberem o jogo, a estratégia, digamos, discursiva que a Mãe de Santo oferece para aquela pessoa que chega desestruturada, fragmentada e em intenso sofrimento. A Mãe de Santo oferece para ela uma narrativa no qual aquilo que era visto como sofrimento, dor, é integrado de uma outra maneira, através do tipo da integração feita na Umbanda. Então, eu vou começar com alguns relatos para dizer como chegou no terreno, como chegou no terreno também, por isso, aquela pessoa. A Dona Teresa chega no terreno amarrada. Seu caso é desesperador. Como já foi assinalado, há muito tempo deixaram de cumprir com suas obrigações de dona de casa. São termos nativos. E quando tinham os surtos, apresentavam um comportamento estranho e perturbador. convidavam os filhos a compartilhar o seu leito, fugiam de casa, faziam necessidades pela casa. Outras horas da noite apareciam em várias atitudes provocativas. Até em supermercados do centro da cidade foi encontrada, fazendo confusão. Não dormia mais e não reconhecia os filhos. Independentemente de qualquer diagnóstico médico, o consenso era que ela estava louca. Seu comportamento estava em desacordo com os padrões vigentes, no seio da sua família e no seu meio social. como resultado de processos desconhecidos para ela e seus familiares, e que resultava em sofrimento para todos. Agora, mãe de santo, contando como é que ela chegou. Aspas. A primeira vez que ela veio no terreiro, entre ela, o marido e os dois filhos. Era uma morena bonita, cabelo curto, rosto redondo, e os olhos deste tamanho. Os olhos pareciam duas bolas de fogo. Quando eu olhei, eu falei para mim mesma. Meu Deus, agora ela me mata. A sorte é que eu tinha saído do assentamento, eu faço um trabalho espiritual, então a gente sente como uma pessoa chega carregada, não é? O Maria Lourdes falando. Quando a Dona Teresa vê a Maria Lourdes, ela fica furiosa, solta-se e avança sobre ela, aos tapos e contrapés, arrebentando os guias, que são os colares que a mãe de santo usa. O marido e os filhos querem ter vindo, mas a Maria Lourdes diz, seu Bertolino e a Rosa Bacura, duas entidades com as quais ela trabalha, são invocadas para ajudá-la. São entidades protetoras da mãe de santo e do terreiro. Ela atua tanto em caso de possessão, com os espíritos incorporados, como também de forma consciente, apenas com a sua invocação e presença espiritual. Por um tempo, a doente se acalma, pede desculpas e se ajoelha aos pés. Mas a Maria Lourdes diz que não é preciso, pois, aspas, eu sou igual a você, mas ela não queria, a senhora me desculpe, me desculpe. Aí eu fui chamando os protetores, fazendo a minha parte, ela ficou quietinha, a senhora me perdoe. No que tinha se afamado já mudou, que casa fedida, Deus que me perdoe, que me enxofre. Aí eu chamei de novo os protetores, peguei a mão dela e falei para elas, a senhora gosta de mim? Eu gosto, a senhora é muito boa, o que eu vim fazer aqui? A senhora é meio todo passeado, eu estou com um café, eu não quero café não, Deus me livre, essa casa tem muito enxofre. Aqui é uma igreja, ela estava de calça preta e blusa vermelha, não todo sabe as cores preferidas pelas pombas lheiras. Aí eu pedi para ela tirar aquela blusa, ela disse, ah, para tirar a blusa, então eu vou ficar pelada, eu quero ficar pelada. A madrinha Lourdes lava a minha cabeça, a mulher volta a se acalmar, chega a dizer para o marido que está bem, que é uma outra mulher. A mãe de santo começa a perceber, então, os encostos nela, que tinham ficado de fora por causa da cerca espiritual que as suas entidades, a Rosa Batura e o Sr. Bertolino, fizeram. Vai começar a identificação dos espíritos que atormentam aquela mulher. Todos participam, a mãe de santo, a dona Tereza, o marido, os filhos, os médios, que vão chegando para assistir e ajudar na sessão. Cada qual contribuindo a sua maneira para o processo coletivo de busca e construção de categorias com base em um repertório comum oferecido pelas narrativas e representações dessas entidades. Primeiro, vai falar nisso do que é encosto. Vários de vocês sabem o que é, mas o encosto é uma dessas entidades, aquelas que estão mais baixas na evolução espiritual. Eles acabam de morrer ou não, mas estão vagando, porque eles ainda estão muito carregados, muito perto da matéria e eles ficam autormentando a pessoa porque eles não se conformam por terem desencarnado. Que são os encostos que, na verdade, são os primeiros que têm que sair porque eles não trazem nenhum tipo de conforto para a pessoa. Então, mas é preciso identificar por que aquele encosto está com aquela mulher. Esse é o trabalho que a mãe de santo vai fazer. Ela vai fazer um trabalho de identificação. A estrutura do processo é o seguinte, a mãe de santo vê, aí tem várias astras, não vendo, não vai dar para a gente discutir, mas vê cada um dos encostos, descreve-os, interpela-os firmemente para saber por que estão com aquela mulher e, em seguida, confirma as suas percebições com o marido, com os filhos e com a própria Dona Tereza quando ela volta a si. Ela está construindo uma figura que vai ser muito viva para poder ser objeto de interpelação. quando a Dona Tereza volta a si perguntando, ela pergunta se realmente existiu tal ou qual pessoa, se eles sabiam quem era, qual era a relação entre eles e Dona Tereza. Esta, durante todo o processo da Dona Tereza, alternará entre estados de consciência alterados, quando então são os encostos que se manifestam e os momentos em que volta a si. De sumo interesse, quer dizer, seria interessante poder escrever tudo, mas a própria madrinha dizia assim, olha, essa confusão foi por mais de uma hora. Só conversando. Então, evidentemente, eu extraí só a estrutura de uma narrativa e pegando alguns elementos para a gente perceber de certa maneira como a madrinha Lúcia intergeia. Ela começou a falar, tem mais um pedacinho da leitura aqui que vocês viram com os termos de tela que daí me permite, como é que eu estou de tempo, Marcelo? Dez minutos. Eu vou contar, na verdade, para resolver, eu já havam sete encostos, não era pouca coisa. uma pombagilha e um mechuto. Essa mulher estava muito carregada dentro dessa cosmologia umbandista. E ela, ao interrogar cada uma, vejam o caso dessa pessoa que a Mandecentro vê entrar no terreiro a partir da vivência que ela tem. Aí ela começou a conversar comigo depois do banho, a Tereza, e daí aos poucos ia aparecer um por um. Cada um que ia aparecendo, ela já ia ficando tomada. assim chegou primeiro uma velhinha, uma velhinha baixinha de vença da cabeça, era bem de idade mesmo, tinha uns 80 anos, era bem velha, com um pano amarrado com um aventalzinho xadrez, olha os detalhes, aventalzinho xadrez, uma blusinha branca, com um babadinho aqui do lado, a roupa amarrada aqui do lado e com um pedacinho de queijo na mão, um pano com um coagulho em pedacinho de queijo, mastigando assim, uma coisa bem esquisita. Foi só a velha entrar que ela, Dona Tereza, alterava por isso, eu quero ficar louca, porque eu vou ficar louca, porque eu não gosto dela, porque eu tenho raiva dela, eu quero aquela boca. Aí eu falei para eles, para o marido, para os filhos, e eu vim entrar uma velha aí, e aí ela, Dona Tereza, falando como velha, eu quero banana, eu quero banana. O marido virou, Tereza, aqui não tem banana, na casa da padaria não é para comer banana, não sou Tereza não, eu quero comer banana. Aí ela, Dona Tereza, estou vendo muito bem a senhora. Aí ela baixou a cabeça, não vá pensar que a senhora não entrando aqui de pato a ganso, porque aqui tem que chamar, entendeu? Eu mesmo estou vendo a senhora, estou vendo a senhora de tênis marrom, de avental escuro de pintinha, meio arremendada num canto, estou vendo a senhora com um pano amarrado na cara, estou vendo a senhora com um coagulhinho com um pedacinho de queijo. Aí ela desencostou e ficou num canto mascando, mascando. Aí eu falei, e eu tenho nome da senhora, chama Niamica. Aí ela falou, eu quero banana, quero banana. Aí eu falei, tá bom, vamos lá buscar banana. Busco banana da hora e o senhor sabe como é que é, banana frita é uma coisa que acabou de frita. É quente, né? Porque o senhor acredita que o Luiz se buscaram as bananas e ela comeu assim sete bananas num minuto, fervendo. Agora que a senhora comeu as bananas, o senhor vai contar por que que percebe essa moça. Ela é uma senhora casada, ela tem filho, ela tem a vida dela. Se a senhora pertenceu à família dela, já teve amizade com ela, a senhora tem que entender que não é mais deste mundo. A carcaça dela não era a senhora. A senhora já foi há muito tempo. Nós vamos fazer uma prece para a senhora para a senhora reconhecer o seu estado. Aí ela falou pra mim. Porque fazendo uma prece, sabe, ela sente uma leveza e sente aquela força, compreende? Dizem que os espíritos de luz para ganhar luz, os espíritos para ganhar luz, demora muito, porque enquanto Deus não vê que tem merecimento, Ele não dá luz. Mas naquela horinha, só para ele reconhecer o seu estado, que deixaram aquela carcaça em passos, ou deixaram de luz, dão um pouquinho de luz, só para eles reconhecerem que não pertencem mais este mundo. O senhor José Ismael e o Marcos, que são os dois espíritos dela, vão fazer uma prece para dar força para esse segundo, eles iam encostar um pouquinho e reconhecer o estado dele. Pronto. Fizeram aquela prece e o encosto saiu, então ela ficou quieta. Daqui a pouco começou. Eu não gosto dela, não. Por que o senhor não gosta dela? Ah, porque eu trabalhava na casa do meu domínio e a mulher, a mulher do meu domínio nos contratou ela para trabalhar no meu lugar, pensando que ia ficar escrava dela, que eu ia pisar em mim, que aquele lugar não pertencia, que não era dela, e eu morro logo e estou aqui em cima para deixar ela louca. Tá bom, mas a senhora sai dela. Falei, sabia fazer aquilo muito bem. O marido falou. É mesmo, como é que pode? Ele ficava assim, tão desesperado e começou a contar também da minha amiga. Aí eu falei, tá bom, tá confirmado. De repente, ela começou a dizer que estava louca e dizer umas orações que o padre faz na Semana Santa, que ninguém entende. Era só de Santo Pedro, Santo Agostinho, São Paulo, cantava a ver Maria fazendo enquanto que estava com o rosário na mão. Aí eu fiquei quieta enquanto ela fazia isso e nem uma outra. Encostou outra, uma morena pálida, morena bem bonita, de cabelo comprido, com uma falha de dente, de óculos, um brinco de argola, vestido comprido, sapato branco, uma fita azul e um pano roxo. Nem bem tinha subido o primeiro encosto, aparece o segundo e para resumir, a Dona Teresa estava com o hospital e ela trouxe cinco encostos de um enxu e uma pombra gira. Com todos eles, se repete o mesmo processo. Identificação, descrição rica em detalhes muito concretos, confirmação, interpretação. Madre e adultos trabalham a loucura em casa com aquela mulher introduzindo o princípio de classificação e ordem. Cada encosto tem um nome, tem uma caracterização, uma história que cruza com a bibliografia da Dona Teresa. A morena de cabelo comprido era Mercedes, uma colega sua que foi afastada do coro da igreja pelo pároco para ceder o lugar a ela. E aí vem o pai Inácio que cuidava dos corpos, um mendigo e uma luna de catecismo que é o único encosto que estava com ela por motivos bons. A Ana Teresa diz, esse vamos ter que deixar. Porque se tirar todos, a pessoa fica fraca, perde substância, não pode tirar todos os encostos. Fazem parte da história dela, da bibliografia dela. Mas uma a gente deixa. Olha que interessante. o que fazia para fora para os bares era a Maria Nessette Saia, que era a bomba que estava incorporada nela. Construído, bom, eu vou continuar aqui. Deixei a menina, que era aluna de catecismo, para dar uma cobertura. Porque depois de todos aqueles encostos pesados fica muito abatido, fica fraca. E a gente não pode retirar tudo, sabe? A pessoa vai afinando, quer morrer. Então eu falei para o marido, olha, de todos os que estavam com ela, o mais leve é essa criança. A gente vai ver, você pode purificar com amor, com preces, com flores, com doces. Então o espírito dela vai ficando mais entendido e fica sendo sua cobertura. Porque de todos, a única que a gente podia deixar era a menina. A menina estava falando bem dela. A menina estava encostada porque queria agradecer. Foi para o senhor de catecismo. Mas a velha estava com raio. A moça estava com raio com o senhor. E a lua criança ficou uma semana, sete dias, da casa da Dona Tereira, da Maria Lourdes, que durante esse tempo a benzinha dava chá, preparava dia, banhos especiais com ervas das raízes de filéria. Depois de uma semana, diz a Dona Tereira, saiu igual todo mundo. Durante o dia ela ficava quieta, sentada, comia, bebia, tomava banho, recriava a vista como qualquer um. Era bom ser você me levado para passar os dias na sua casa. A gente acorda, come, bebe, ajuda a lavar a moça, etc. E ela não fazia nada disso antes, perguntei eu. Nossa Senhora, ela não pegava as coisas de jeito nenhum. Ela não queria nada com a casa, era o marido que levava a roupa. Os filhos que passavam, aqui tem toda uma discussão, respeito, enfim, da ordem, qual é a verdadeira ordem, não é o caso desse sistema era assim que funcionava. Pois até com os filhos ela não lembrava mais. No dia seguinte ela falou, estou pensando no Marcos, no Ismael, não lembrava o nome do marido. E aqui todo mundo perguntava, onde é que o José trabalha? Como é o nome dos seus filhos? Todo mundo vinha aqui e perguntava. E ela respondia, furando de tal. Falava bem, com uma gramática, falava bem mesmo, era gente clima. Estou terminando, para fazer duas ou duas considerações, o caso é bem mais complexo que esse, mas a estrutura um pouco é essa que a Mãe de Santo faz, no sentido de demonstrar, digamos, uma estratégia de contato com uma pessoa com esse tipo de desagregação. O poder que a Mãe de Santo exerge sobre, aspas, a loucura dos outros tem como base garantia o domínio sobre a própria loucura. Ou seja, põe o varo através do seu desenvolvimento, a partir da leitura da feitura da cabeça, da sua iniciação dos segredos e práticas sagrados, sob controle daquela comunidade. Madrinha Lourdes, entre aspas, delira junto com a paciente, revive com ela sua própria crise, só que ela sabe como sair e entrar nesse estado de forma ritual, previsível. Ela não pretende eliminar a loucura daquela mulher, ela oferece um espaço institucionalizado, que é o espaço do guerreiro, para que ela possa expressar a loucura, mas não de forma desorganizada. Agora a loucura dela vai ter um nome, vai ser a Maria das Sete Saias. E a Maria das Sete Saias gosta de tomar champanhe e um cidra, na verdade. E a champanhe é cidra, fuma um cigarro, usa tal roupa. Então naquele momento ela vive a Maria das Sete Saias que começa e termina. Mas ela também recebe um preto velho, recebe a criança. Então ela vai a todos aqueles elementos desagregados no seu dia a dia, ela deixa para exercê-los no espaço virtual reconhecido por todos. Então o que era antes de um estigma, o sofrimento da loucura, agora vira missão. Porque agora a Dona Teresa tem que também utilizar as suas entidades para fazer o bem para os outros. Então há uma mudança de estigma da loucura para a missão. E essa missão só vai poder enganecer e fazer com que ela volte a ter um esquema integrado à medida que ela cumpre esse ritual. Toda semana tem que ir para o terreno. Ela laca naquele espaço ritual onde a loucura dela se manifesta. Mas de forma sexualizada ela começa e termina. Ela tem controle próprio porque o controle é dado pelo imaginário para aquele grupo. Todo mundo sabe como é que se comporta um preto ou velho. Todo mundo sabe o que faz a Maria de Seixais ou o seu Bertolino. Portanto, há uma troca desses símbolos que fazem com que essas pessoas possam, digamos, reconhecer no outro aquilo que é ligado e vivido com um tipo de sofrimento. Estou terminando? Três minutos. O que está em causa e agora eu vou citar o Birx, que é um antropólogo que trabalhou com a questão da região, que diz o seguinte, o que está em causa? Primeiro, o que é para o mesmo do terreno de isolar o louco dos santos? É integrador em vários níveis, oferece uma linguagem para exprimir a loucura, ensina-lhe a conviver com ela, permitindo um reordenamento das pulsões e tendências dos agregadores, integra-o no grupo dos demais praticantes e o recitua no meio de um grupo que não o vê como anormal, mas como o portador de uma missão. O que está em causa, portanto, não é a tentativa de suprimir o conflito, mas a possibilidade de torná-lo inteligível de dar um significado. A linguagem religiosa e as referências aos mundos dos espíritos que premeiam a prática umbandista não significam, pois, um mecanismo simplificador destinado a reduzir todas as percepções a uma causa atúnica, entre aspas, ilusória. A referência ao sistema religioso está presente e é ele que se recorre em busca de fundamento. No entanto, essa é a última frase, na outra ponta do processo, claro, estão os processos concretos e reais resultantes em dificuldades econômicas, familiares, efetivas, etc. Sejam ou não pensados em termos de impostos, trabalhos feitos, etc. Não deixam constituídos fatores de angústia e sofrimento. O discurso religioso, conforme afirma Geerts, permite pensá-lo dentro de uma certa ordem. Oferece um critério de classificação que representa um princípio integrador de acontecimentos que instruem coerências, que se apresentam como insuportáveis. E a Umbanda faz a sua maneira, como se for deveria ser contato. A minha proposta de discussão com relação a partir de CQM é ver qual o contato que tem essa estrutura de tratamento desse sofrimento com o que é feito a partir do que se sabe e que se está discutindo a respeito da utilização do chá no contexto da Ayahuasca, que remete, ainda que nos contextos se apelos, como seja presente o ritual religioso em si, como no Santo Daim, na Marquinhos, etc., mas está presente como na referência religiosa. De que maneira se dá essa reintrodução da ordem? O que é o chá, na verdade, como um agente agora que não existe uma banda, na verdade, não há uma substância como no caso que vocês estão trabalhando que, de certa maneira, produz essa sistema classificatória. Ela oferece um princípio integrador de algo que era vivido como sofrimento ou desagregador. Quais são os pontos de referência entre essa estratégia terapêutica utilizando o chá dentro desse contexto ritualizado com relação a essa onde não existe uma substância específica para produzir o estado alterado de consciência, no entanto existe o estado alterado de consciência produzido por outros mecanismos. Será que há pontos de contato ou o ponto de contato seria a referência religiosa? Onde entra, de certa maneira, agora, a especificidade da substância que é utilizada para produzir? Eu acho que aqui é um campo interessante para poder pensar a especificidade da Ayahuasca e das terapias fundadas nela dentro desse grupo mais geral da instituição antropológica sobre eficácia estendológica na cura usada na Umbanda e em outros sistemas religiosos para até estabelecer um campo de trocas para não mostrar que aquilo que você faz com a Ayahuasca não é tão diferente assim. Há um ponto em comum. Que pontos em comum estão esses já trabalhados na literatura antropológica a respeito da eficácia estivólica nos cultos religiosos? Eu acho que seria um ponto interessante para pensar para mostrar então até dando legitimidade para uma discussão que sai só dos efeitos digamos específicos do chá em si e o coloca na sua eficácia num contexto um pouco mais amplo que a convenção virtual. Fora do contexto virtual é uma droga. Pode ser pensado e vindo na sociedade e pelo senso como uma droga. Nesse contexto ele participa de outros elementos no sentido de produzir um efeito como esse que a madrinha Madrinha Lourdes fez com relação a toda a crença. Bom, era essa a minha contribuição e espero que ajude a continuar a discussão. Muito obrigado. Então agora a professora Paula Lourdes aqui no debate de antropologia da Mochila. Boa tarde a todos. Eu só queria descer com a frente para as fases e não sei muito bem como é que eu posso contribuir para a discussão desse tema porque eu realmente não trabalho com esse tema. Eu tenho trabalhado com religiões há muito tempo mas a última vez que eu pensei na ligação entre religião e cura foi no meu doutorado e isso tem mais de 20 anos. Então realmente está um pouco distante eu não estou muito focada nessa relação. Mas de toda maneira eu vou tentar usar até onde eu fui no meu doutorado e um pouco tentar discutir com os temas atuais da antropologia e aí eu não sei quanto vocês são familiares ao modo como a antropologia trata sobretudo do conceito de ritual e eu vou tentar enfrentar o conceito de ritual um pouco em debate com os antropólogos. Com relação a esse trabalho sobre um bando que eu fiz na minha tese de doutorado o título do trabalho se chamava Da Doença à Desordem e a Cura Mágica na Umbanda esse título não é acidental como vocês viram pela narrativa do Zé Guilherme essas religiões ditas alternativas entre aspas elas são tomadas pelo discurso comum como alternativas terapêuticas e foi isso que me incomodou quando eu comecei a pensar nessa questão as terapias entre aspas não eram uma alternativa à medicina oficial o que acontecia ali era outra coisa e os próprios atores sabiam que era outra coisa porque eles entravam ali dizendo que estavam doentes e transformavam aquilo em outro fenômeno abrindo a porta de um universo em que a doença não era mais uma categoria de entendimento importante para aquele universo tudo que acontece naquele universo é desordem e desordem não é doença então o que eu tentava fazer nesse trabalho é mostrar que não dá para a medicina acadêmica simplesmente ir pensando os elementos técnicos desses universos e infiltrar na medicina essas técnicas como se elas fossem funcionar como terapias médicas incorporando outros universos religiosos eu acho que isso não funciona porque essas terapias entre aspas só funcionam no seu próprio universo de significação esse era digamos o argumento que eu queria desenvolver naquele trabalho e é isso um pouco que eu vou trazer aqui hoje mas agora tentando pensar como é que qual é a relação entre ritual e religião me chamou atenção esse título dessa palestra de hoje rituais e terapias as desfronteiras há ou não fronteira entre ritual e terapia então de modo a provocar um pouco o pensamento eu voltei para essa palestra um título um pouco jocoso que seria assim enunciado por que religiões e rituais parece que andam junto por que se convencionou associar ritual a religião por que isso está na cabeça da gente todo mundo fala naturalmente como toda vez que eu menciono ritual eu estou falando de religião essa é um pouco a provocação que eu gostaria de fazer aqui hoje e aproveitando para colocar dois tipos de reflexão a primeira pergunta que eu colocaria é a seguinte de que modo e por que ou a partir de que prenoções a partir de que pressupostos rituais e terapias foram aproximados por que se aproximou essas duas palavras esses dois conceitos como foi aproximado por que se convencionou que eles podem andar juntos e a segunda questão um pouco voltando no meu trabalho do passado como é que eu mesmo aproximei nesse trabalho sobre a cura mágica ritual e terapia é um pouco esse caminho que eu vou tentar fazer no tempo que me foi reservado quando a gente volta ao título que dá a sugestão dessa mesa rituais e terapias as dez fronteiras a gente pode perceber que há aqui um suposto implícito não enunciado não dito que é o qual é esse suposto de que os rituais e as terapias compartilham o mesmo campo semântico e que suas fronteiras seriam moventes e difíceis de discernir quer dizer eu não sei quando eu estou falando de ritual não sei quando eu estou falando de terapia mas as duas coisas parecem que tem alguma coisa em comum me parece bastante intrigante essa associação implícita nesse título por que? a gente está acostumado a pensar que o ritual faz parte de religião e que a terapia faz parte do campo médico então por que essas duas coisas foram aproximadas? na verdade se a gente olha para a antropologia a relação entre antropologia e medicina é de longa duração não é de hoje a gente pode recuar pelo menos ao século XIX e começo do século XVII quando a própria antropologia assume a ideia de que existem sentimentos privados que é a subjetividade da pessoa e existem ritos públicos que são aquilo que a gente pode ver então por exemplo o Evans Pritchard que é um autor conhecido da antropologia a emoção que é uma coisa contingente e individual ela só pode ser acessada pelo rito então a própria antropologia associou a ideia de que o rito é a expressão pública daquilo que a gente não pode acessar que é privado que é a emoção o rito então é algo sistemático é da ordem da linguagem é no rito que as coisas privadas se tornam acessíveis por meio da apresentação pública por meio da representação então o que eu quero fazer aqui hoje é discutir ou pensar de maneira mais crítica esse modo como a antropologia se apropriou dessa distinção entre emoção privada e rito público e pensou o rito como a representação de coisas que a gente não pode aceder de outro modo a não ser pela apresentação ritual então quando os rituais e as terapias são colocadas na mesma chave de leitura quando a ritual e terapia é colocado no campo da religião tem uma categoria que é acionada imediatamente e de maneira implícita a categoria que é acionada quando se dá essa associação entre religião e terapia é a noção de magia então há um consenso implícito que não é a religião que cura o que cura é essa prática essa técnica religiosa entre aspas que é a magia porque a magia é intervenção a magia é ação só que a magia tem um problema porque a magia é a prima pobre da religião ela não é nobre ela está associada a coisas ruins ela está associada a coisas primitivas a coisas pouco pouco irracionais ela carrega um sentido do primitivo do não comunitário do instrumental do irracional do perigoso portanto a medicina sempre se sentiu muito incomodada com essa aproximação entre práticas médicas e práticas mágicas ela sempre preferiu dar a mão para as religiões que era algo mais comportado e algo mais palatável as religiões pareciam mais racionais do que a magia então não me parece portanto um acaso que o campo médico e seus diversos agentes nunca tenha tido interesse em se apropriar da semântica da magia mas se apropriou da semântica da religião os ritos sim os ritos são mais nobres a magia tem técnicas a religião tem ritos então os ritos podem ser apropriados porque eles chamam para si a religião os estudiosos das religiões em geral também compartilham o suposto que as ações cerimoniais ou as ações cultuais constituem a essência da religião não há religião sem rito o rito seria aquilo de mais profundo em toda a religião aquilo que nobrece a religião aquilo que faz a religião ser a religião e nas abordagens mais cognitivas clássicas o rito seria uma estrutura universal de qualquer religião a Umbanda o Tandonglé o Hinduísmo o Brahmanismo tudo o que a gente pode chamar de religião tem na sua essência no seu cerne o rito porque o rito seria a essência mesmo da definição do que é religioso então eu diria que sim a literatura antropológica sobre as religiões ela até muito recentemente ela operou com essa oposição implícita entre os conceitos de ação cerimoniais que são os ritos os ritos remetem ao que? os ritos remetem aos deuses os ritos remetem às cosmologias os ritos remetem a visões de mundo os ritos remetem a modos de pensar em oposição a isso nós temos as ações mágicas as ações mágicas são instrumentais elas têm o objetivo direto prático de fazer uma intervenção sobre o mundo elas não têm nenhuma ideologia nobre nenhuma vocação para o bem digamos a antropologia nessa relação cura e magia ela trabalhou com um conceito chave que é muito conhecido de todo mundo e que o José Guilherme já detalhou aqui etnograficamente que é a noção de eficácia simbólica digamos a cura está ligada à ideia de que aquela ação ritual é eficaz porque ela age simbolicamente essa noção de eficácia simbólica ela foi elaborada de maneira mais sistemática pelo autor francês Lévi-Strauss e o modo como Lévi-Strauss trabalhou esse conceito conseguiu superar esse dualismo entre religião e magia e conseguiu estabelecer definitivamente o campo da cura no campo do conhecimento isso foi um passo importante que a cura já deu porque curar é conhecer é algo que está no campo da cognição ou dito em outras palavras a cura está no campo do simbólico seja ele religioso ou não por que a cura está no campo do simbólico o pressuposto Lévi-Strauss porque ele associa o mito que é a cosmovisão ao mito que é a ação prática como a gente sabe conhecendo Lévi-Strauss o que o mito faz é isso mesmo associar o mito ao mito e ao fazer isso ele consegue associar o corpo isso é o mundo da biologia ao mundo cosmológico e assim a cura se produz porque ao associar o corpo do mundo biológico ao mundo simbólico essa associação ritual produz sentido foi isso que o José Guilherme mostrou com as falas da dona como é que chama Maria Luz da Maria da Maria Luz ela produz sentido e portanto ela produz ao produzir sentido ordena o mundo material o sentido não tem só efeito na mente ela tem um efeito no mundo em que nós vivemos ela passa a cozinhar passa a lavar ela reorganiza o mundo físico e o mundo material essa ideia de eficácia simbólica teve imensa fortuna na literatura socioantropológica ela penetrou nesse mundo das medicinas alternativas entre aspas e até hoje ela é muito influente ganhou muita dignidade mas o que me interessa fazer aqui é um pouco criticar os pressupostos que estão subjacentes dessa ideia de eficácia simbólica sobretudo quando ela está associada à ideia de ritual eu gostaria eu gostaria de ressaltar que o entendimento do ritual tal como ele se consolidou no campo antropológico ele se consolidou como um tipo de comportamento fundado no simbólico quando se fala em ritual antropologia você está se referindo ao mundo do simbólico porque se está supondo como eu estou dizendo aqui que o rito tem funções psicológicas e essas funções funcionam no sentido da cura porque elas organizam simbolicamente o mundo e organizam as atividades coletivas o que aparece como universal e o que interessa em particular a antropologia passa a ser portanto o sentido representacional do rito o rito como símbolo o rito representando algo que está fora dele o rito dando acesso a coisas que a gente não pode haver é isso que eu quero um pouco pensar criticamente se a gente ainda precisa manter essa ideia de rito como sistemas de representação porque quando a gente pensa o rito como sistema de representação a tarefa do antropólogo é identificar símbolos decodificar símbolos essa sempre foi a tarefa do antropólogo porque a gente tinha que olhar para o nativo ver o que ele diz ver como ele se comporta ritualmente e decodificar a simbologia não dita que está nas operações rituais que esse nativo nos propõe então cabe ao etnógrafo avaliar se o rito é adequado se as explicações nativas sobre o rito são adequadas são inadequadas são completas são incompletas então o antropólogo passa a ser o exegeta ou teólogo da simbologia nativa muito bem eu acho que já estamos no momento de criticar o papel do antropólogo como exegeta ou teólogo das cosmologias nativas porque como alguns autores já estão mostrando o antropólogo sem perceber ele incorporou a mesma atitude intelectual dos intelectuais cristãos do final do século XIX que interpretavam a exegese bíblica e davam a verdadeira versão do que estava dito estava sendo dito na teologia cristã os antropólogos hoje são teólogos das religiões que eles estudam eles escrevem organizam e reinterpretam a simbologia religiosa do candomblé da umbanda etc. eu mesma fiz isso acho que o Zé também faz em certa medida e nós nos tornamos progressivamente os teólogos exegetas das religiões exegetas essa não? eu aceito que sim então no caso do cristianismo é a igreja que incorpora a autoridade para interpretar o verdadeiro sentido das representações da escrita no caso dos antropólogos o que o antropólogo faz? eles primeiro constroem as coisas como simbólicas e depois eles dizem que eles são a autoridade para identificar e classificar esses símbolos eles se candidastam como os autorizados para fazer essa interpretação esse modo de conceber a tarefa do antropólogo como decifrador de símbolos tem sido já objeto de uma certa crítica da antropologia da última década tem autores como Calao Assad por exemplo que propõe uma perspectiva mais histórica e propõe que a antropologia deveria se perguntar em que condições históricas em que condições discursivas e não discursivas alguns símbolos são considerados símbolos em que condições os antropólogos inventam símbolos como símbolos essa seria a pergunta se a gente aceitar essa provocação a gente precisa abandonar a ideia de que a concepção de ritual é uma estrutura universal da condição humana e que a ideia de ritual é uma condição universal pertencente à dimensão da cognição humana esse modo de abordar o rito como cognição como estrutura simbólica universal ele tem o problema de opor de uma maneira muito polar pensamento e ação corpo e mente como duas coisas distintas opostas que depois vem o antropólogo e tenta juntar e mais ainda ao separar corpo e mente ao separar pensamento e ação o antropólogo impõe uma intencionalidade simbólica externa à significação do símbolo porque é ele que interpreta o sentido do símbolo porque o próprio nativo nunca pensou que aquilo que ele pensava era símbolo ele pensava o que pensava mas foi o antropólogo que disse a ele que aquilo era o símbolo portanto para superar essa polaridade em função desse tipo de crítica os estudos sobre religião da última década eles começaram a ficar cada vez mais preocupados não com a significação mas com a ação com o fazer religioso entre aspas nessa nova abordagem o termo ritual vai dando lugar a conceitos outros tais como prática ritual performance etc eu estou falando então vamos tomar o termo de performance o termo de performance enfatiza a linguagem na ação e a performance não precisa traduzir a ação em outra coisa a ação é a ação eu preciso observá-la nela mesma eu preciso decodificar a ação e saber o que tem atrás dela eu preciso observar a ação e observar a prescrição da ação quais as formas que prescrevem a ação e analisar as pré-condições para que a ação seja seja feita corretamente isso é típico no caso do ritual eu não posso fazer um ritual de qualquer jeito porque o ritual não dá certo eu preciso entender quais são as prescrições embutidas na ideia do fazer correto do ritual isso porque também o ritual está dirigido para a performance e a performance apta se o ritual está mal feito ele não vai dar certo o ritual tem que ter uma performance apta para que a gente tenha uma performance apta é preciso o que? é preciso o desenvolvimento de disciplinas práticas então é o corpo que tem que ser disciplinado e não a cabeça que tem que ser mudada é o corpo que precisa aprender a fazer bem a performance apta envolve habilidades a serem adquiridas e não símbolos a serem interpretados os ritos como performances aptas eles supõem regulação e não significação os ritos como performances aptas implicam na existência de pessoas que ensinam como se deve fazer como se deve fazer bem e pessoas que avaliam se a performance está adequada a pessoa precisa aprender bem então se eu fosse ler de novo a história da dona Teresa o que ela está fazendo é aprendendo a reorganizar o modo de usar o seu corpo ela está aprendendo uma disciplina corporal se essa nova abordagem do mundo ritual faz sentido é preciso reavaliar sua conexão histórica com a ideia de cura e porque até então a antropologia sempre associou a ideia de cura a ideia de significação então a gente precisa fazer uma releitura do conceito de eficácia simbólica porque eficácia simbólica supõe que algo faz sentido portanto a noção de eficácia simbólica opera no campo da representação a noção de eficácia simbólica supõe que algo faz sentido para alguém portanto a noção de eficácia simbólica supõe que exista um campo da subjetivação que precisa ser alcançado e que se opõe ao campo da objetivação já o conceito de performance supõe que algo deve ser feito corretamente portanto a performance trabalha no campo da disciplina o fazer correto é a adesão completa à regra e não pode ser isolada conceitualmente o que é bom é aquilo que se faz bem você não pode separar aquilo que é bom como conceito daquilo que se faz tem que ser tudo junto escreve umas páginas vocês podem ver bom agora então quebrei o vídeo não fiz bem bom então só para terminar eu vou tentar voltar a a meu trabalho de doutorado e e ver se é possível fazer uma leitura com essa nova abordagem do conceito de eficácia simbólica enquanto performance evidentemente como eu estava nos anos 80 fazendo esse trabalho no final da década de 80 começo da década de 80 a questão que se trouxe estava no auge então a noção de eficácia simbólica era um modo de pensar todas essas representações então eu fiz aquele trabalho de exegeta retomei a cosmologia umbandista coloquei os deuses nos seus lugares entendi a lógica imperna dessa cosmologia tentei descrever esse modo de ver e pensar o mundo e e fiz esse trabalho de significação desse mundo traduzindo esse mundo numa lógica simbólica codificada mas o que é interessante é que já naquele momento alguma coisa me incomodava não me sensuazia apesar de eu ter feito todo o capítulo nessa linha alguma coisa já me parecia insuficiente decodificar cosmologias me pareciam insuficiente e havia uma categoria nativa que era muito recorrente que eu não conseguia dar conta que atrapalhava a minha a minha cosmovisão tão armadinha que eu tinha feito dos deuses da mumbanda essa categoria nativa é é é a noção de demanda a noção de demanda é uma palavra que ela sempre que as pessoas sempre usavam eu fiz uma demanda eu fiz uma demanda eu fiz uma demanda estava muito mais as pessoas falavam menos eu creio no caboclo nunca usava eu creio naqueles deuses que você inventou para mim não era assim que eles falavam mas eles agiam agiam em cima desse universo então a demanda poderia ser definida como uma guerra mística na qual dois contendores humanos se confrontam utilizando ferramentas espirituais então na demanda você usa essas forças simbólicas essas forças cosmológicas e faz o mal para alguém ou envia essa força contra alguém então por causa dessa ideia de demanda eu precisava olhar para a prática não adiantava ficar olhando para o síndrome eu precisava olhar para o que as pessoas faziam ritualmente eu precisava colocar a prática ritual sobre o foco das animais então eu comecei a me preocupar com essa demanda de cura entre aspas que era a principal motivação dos frequentadores nos centros de um banco então eu comecei a perceber que a demanda é sempre algo que era enviado contra alguém para alguém a doença é sempre algo como eu estava dizendo no começo muito mais abrangente do que um distúrbio biológico do que uma distinção orgânica a doença é da ordem das relações sociais e dos conflitos interpessoais portanto a demanda comecei a perceber é ao mesmo tempo a coisa que se pede e a ação sobre a coisa como é que funciona essa dinâmica então o corpo fala de uma situação que deve ser superada pela adesão leia-se aprendizado corporal a uma certa normatização proposta por aquele rito então a tendência é que a pessoa só poderá ser curada entre aspas no final das contas se ela se tornar médium se ela se tornar mãe de santo se ela se tornar tabaqueiro então não é simplesmente que ela vai ser curada e vai embora para casa a coisa vai voltar porque ela tem que aderir ao novo universo de regra se ela não aderir a esse universo ela não vai ficar curada ela tem que transformar o seu corpo e mudar de posição no mundo ela precisa alterar a natureza de suas interações sociais possíveis portanto o processo da demanda é um processo sem fim e que implica na transformação qualitativa do estatuto dos indivíduos que estão implicados nesse processo enquanto o ritual terapêutico entre aspas ele institui uma nova disciplina corporal e um novo espaço de linguagem que reorganiza e regula as práticas sociais e as interações entre as pessoas a abordagem do ritual modista apenas como um sistema simbólico me teria levado a tomá-lo como um código de uma forma particular de entender o mundo e me teria aprisionado nos dilemas fenomenológicos da tradução da experiência religiosa heterônoma e distinta da minha própria experiência e portanto eu mudei meu canto muito obrigado os participantes do encontro ayahuasca e tratamento de dependência realizado na faculdade de filosofias e letras e ciências humanas departamento de antropologia da universidade de São Paulo de São Paulo com o apoio da CAPES de superior Nau Neipe Abesup expressam reconhecimento do trabalho realizado pela Fundação Ela de Emílio com skin na Argentina desde o ano 2005 em prevenção abordagem e investigação em situações associadas a drogas desde uma perspectiva natural e cultural repúdio a forma violenta e exagerada em que se realizou o alienamento que se ressuscou invasão em uma das sete da Fundação Emílio em 20 de agosto de 2011 passado durante um seminário de desenvolvimento pessoal com a Ayahuasca vulnerando a privacidade das 17 pessoas presentes exigimos a legitimação do trabalho com plantas na Amazônia em um marco de melhoramento da qualidade de vida das pessoas respeitando os critérios de contexto e enquadramento apropriado para proteger a integridade dos participantes esse dia vai emitir de segurança e respeito para os espaços de encontros relacionados a esta prática São Paulo 14 de outubro de 2011 vai estar ali para quem quiser assinar perguntas o pessoal quiser fazer vai chegando para o filho aqui alguém tem? bom já aproveitando esta crítica do conceito da eficácia simbólica e trazendo para o contexto da Ayahuasca eu queria perguntar para vocês dois como entender a cura ou a suposta cura trazida por Ayahuasca somente a parte da eficácia simbólica como uma narrativa que organiza o corpo meio que desconsiderando as propriedades biológicas da planta o efeito que isso traz para além do simbólico ou como o simbólico conduz direciona esse efeito não sei essa propriedade da da planta quer fazer Felipe quer fazer só faz pergunta que a gente vai primeiro assim eu queria compartilhar uma experiência aqui eu fundei a barquinha de Rio Branco e fundei no Rio de Janeiro a primeira que eu ajude a barquinha e na barquinha existe uma dimensão o trabalho é uma dobra de caridade que tem toda uma parte mediúnica e eu já vinha eu comecei o espiritismo na minha trajetória espiritual e vinha de uma ordem iniciática que tinha certa suspeita em relação à mediunidade ele mesmo enfim e é uma parte do trabalho que eu não queria me envolver muito e o interessante é que o trabalho começou quando eu madurecer dentro daquelas características mediúnicas como ele existia no Brasil sem que eu desejasse que fosse assim eu queria dar uma levar mais uma 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 dimensão esotérica iniciática do que mas dava a impressão como se ele fosse filho daquele trabalho e o filho tem característica genética dos pais então ele se desenvolve daquela forma bom e aí quer dizer eu tenho experiência tanto na esfera da loucura eu fui diretor técnico da Casa das Palmeiras eu trabalhei com o doutor Anísio da Silveira como na esfera mediúnica e realmente não dá pra gente reduzir uma coisa a outra quando você consegue ter uma intervenção eficaz numa digamos assim uma situação aparentemente disfuncional com uma colocação mediúnica é porque é mediunidade no caso da loucura realmente só uma intervenção psiquiátrica com medicação não tem como você tirar a pessoa daquela experiência por métodos espirituais bom e aí estava pensando nesse tema da eficácia simbólica que é do lado de todos porque você tem a rezadeira rezadeira de crianças bebês que não entraram ainda na linguagem você tem o caso do turista que está doente enfermo que não acredita muito no xamã não compartilhando aquele código enfim nem entende às vezes o xamã vai fazer uma reza numa língua autóctona numa língua nativa que aquela pessoa desconhece e a cura acontece eu acho que existe algo além da eficácia simbólica dimensões energéticas dimensões espirituais que os marcos da psicologia transpessoal estão trazendo de volta para uma reflexão mais racional esse tema da magia como prima porta da religião também eu questiono muito porque quando a gente pega o livro dos mortos egípcios que eu considero realmente uma magia avançada elevada a escola iniciática que eu me consagrei sacerdote também é uma escola de magia a gente está acostumado a magia aquele despacho que é arreado ali magia para prejudicar alguém para conseguir alguma coisa essa realmente é a prima porta da magia avançada que é magia ligada a uma autorealização ligada ao processo de despertar de consciência então acho que esse é o outro ponto que eu tinha vontade de trazer e a questão também da decifração da exegese tanto da simbologia nativa como também das tradições religiosas do passado a gente sempre cai muito no risco do ednocentrismo da ilusão retrospectiva eu acho que há uma revolução de Copérnico que Jung opera que ainda não foi devidamente absorvida na academia de uma maneira geral que é aquela ideia de o ego não é o centro do sistema da personalidade mas o si mesmo e quando a gente tem uma trabalha com esse referencial a gente tem uma melhor disposição de entender a mentalidade do xamã a mentalidade do sacerdote da atividade e quando a gente trabalha com um referencial mais racionalista digamos Candelio Fordiano André Veríde Aperaer porque a gente fica mais restrito nesse parâmetro eu acho que a mentalidade do xamã muitas dimensões da mentalidade do xamã como dimensões da mentalidade de um mestre de um padrinho de um padrinho de um bandista elas ficam um pouco assim de fora então só esse comentário que eu queria trazer Boa tarde meu nome é Emmanuel vou fazer uma pergunta do Dr. Arthur que a gente observa que a mediunidade dos anos 30 é muito combatida pela psiquiatria inclusive alguns estudos dizem que devia haver uma higienização da mediunidade dos centros espíritas altos baixos espiritivos devemos se excluir por conta de uma psicopatologia com o tempo houve uma transformação disso a gente percebe que a psiquiatria veio por um outro olhar estudos voltados para a mediunidade até vem como aspectos positivos qual a sua visão frente a essa recém surgente crescimento do tratamento com uso da ibasca para tratamento de transtornos mentais e da saúde mental de uma forma geral esse ponto para a professora Paulo Monteiro doutora Paulo Monteiro fiquei examinando a lei que estava falando acho interessante porque pelo menos para mim que estou iniciando agora estudando iniciação científica na área então eu fui buscando aprender com vocês que já tem experiência na área então um dos grandes desafios da gente que aqui a maioria somos aerosqueiros e estudamos aquilo que nós fazemos parte então como observar esse tom de ar sem ter essa postura exegeta sem ter essa postura interpretativa de decodificação mas sim focando a teoria da ação e uma postura de você ver não enquanto informante mas sim enquanto sujeito social com ator em constante transformação então são essas questões que eu Bem, a minha questão não é para nenhuma pessoa específica da mesa mas para quem quiser responder eu sou Gabriela estou fazendo um estudo comparativo entre o uso terapêutico e hidroalítico religioso da ayahuasca no tratamento da dependência de drogas e dentro desse meu trabalho de doutorado no campo eu vi que essas categorias entre terapêutico e ritual dentro desse universo do consumo da ayahuasca é uma coisa que não tem uma fronteira muito bem delimitada e eu fui para campo buscando encontrar essa fronteira uma divisão entre o que é terapêutico e o que é ritual religioso e não consegui com clareza ainda encontrar essa fronteira porque eu vejo que essas categorias estão muito interligadas então eu quero saber a opinião dos senhores em relação a isso para até me auxiliar também no meu trabalho na construção da minha ideia sobre essa sobre essa fronteira se é que ela existe eu vou pedir desculpa a vocês que eu tenho aqui na aula começou tarde prejudicou um pouco os alunos estão esperando eu estou dando aula hoje não sei como não ficar mais tempo gostaria porque eu acho que esse tema é um tema que me levanta questões assim de muita controvérsia nós temos aqui para isso justamente no interior do campo da universidade para enfrentar as controvérsias com relação ao que o o Leandro perguntou realmente eu não tenho condição de responder isso porque é justamente a parte da pesquisa que entra levando a sério como a gente diz hoje a substância que é utilizada no caso da Umbanda que a gente estava estudando não tem digamos esses efeitos dados por uma substância como a Heliosca por exemplo então tem que estudar isso não sei qual é a fronteira entre um e outro de só pesquisa que pode determinar esse é um problema que vocês em frente estão estudando tem um elemento aí fundamental que é central na definição digamos da eficácia que é a ingestão do chato e isso tem que ser estudado desde vários pontos de vista com relação ao que você perguntou também são questões muito amplas na realidade mais eu achei com a professora Paula com relação a questão da magia mas no caso digamos da Umbanda como você levantou a gente sabe que existe a utilização inclusive de rituais urbandistas nas algumas organizações que trabalham com a Umbanda como se a Umbanda tivesse oferecido ou dado uma espécie de estrutura de funcionamento isso é o que a gente fala de que é um pouco o tema de hoje as fronteiras ou não fronteiras essas religiões conversam entre si às vezes na perspectiva do senso comum a gente viu inclusive isso na antropologia algumas grandes religiões universais elas absorvem digamos em termos de pesquisa e essas alternativas essas mais populares elas terminam dentro do estatuto digamos de uma região universal no encanto todas as religiões inclusive universais o budismo o cristianismo o judaísmo são resultado de trocas na verdade elas participam de vários esquemas de conhecimento que vão passando no sentido de uma troca então a presença digamos do componente humanista em algumas das religiões ayahuasqueiras na verdade é um fenômeno que a gente quer pensar em qualquer outro tipo de troca simbólica que existe entre elas então do meu ponto de vista como eu não sou um especialista e estudei digamos como sendo essa conformação eu vejo isso como um fenômeno absolutamente comum que pode ser entendido como sendo uma prática de troca entre elementos de vários sistemas e matrizes de significado e ritualísticos que passam de uma para outra na verdade há trocas hoje de pesquisas de tempo que a gente faz entre evangélicos e elementos digamos do próprio judaísmo que passam de um para o outro continuam existindo as trocas no que se diz a respeito ao tratamento de outras questões com relação ao sobrenatural então com relação a isso com as questões que foram levantadas a que eu posso contribuir porque eu ainda mantenho a minha reflexão em cima de um caso específico que me parecia um climático mas realmente seria necessário multiplicar mais pesquisas para a gente poder de certa maneira ampliar o campo do significado eu vou começar com essa pergunta do aluno como interpretar se nós mesmos somos ayahuasqueiros eu acho essa uma pergunta bem importante para a gente entender quem está dizendo o que e como na minha maneira de ver as coisas eu acho que o campo de reflexão acadêmico o campo da antropologia produz um tipo de conhecimento muito diferente do conhecimento de um pai santo de uma mãe santa de alguém que é líder religioso os dois conhecem o mundo mas conhecem de maneira diferente isso eu digo que é importante porque você não pode importar para o campo da disciplina acadêmica o modo de conhecer do mundo dos atores você precisa construir o conhecimento de uma maneira completamente diferente que tem regras próprias condições próprias exigências próprias a primeira exigência é separar a sua experiência como ator na sua condição de pensador então é fundamental fazer isso senão você não faz antropologia então quer dizer isso é um grande problema para a antropologia o índio o índio faz antropologia como índio ou faz antropologia como antropólogo o negro faz antropologia como negro ou faz antropologia como antropólogo o religioso faz antropologia como religioso ou faz antropologia como antropologia eu defendo todos podem fazer antropologia mas o fazem como antropólogo essa essa qualificação tem que ficar ausente porque senão você não faz antropologia isso para mim é fundante desse campo de pensamento que é o campo antropológico segundo que é outra questão também complicada eu preciso ser negro para entender o que o negro sente eu preciso ser índio para saber o que o negro sente eu preciso tomar um Oscar para saber o que é essa experiência entre nós sim 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 evidentemente porque o que é fazer o que é fazer ciência é pensar um problema não é escrever uma realidade é fazer uma pergunta dependendo da pergunta que você quiser tomar o Oscar é completamente desnecessário se você quiser que precisa você vai chegar a dizer que se você não é índio você não faz antropologia se você não é negro você não faz antropologia se você é sasso e torre você não faz antropologia esse é o resultante de dizer que é preciso tomar iota para fazer antropologia sobre o assunto esse é o problema de fundo então aluno primeira coisa ponha construa o seu problema no nível teórico essa é a maneira de fazer de conhecer nesse mundo acadêmico onde nós estamos agora é claro que que esse é outro problema importante o mundo acadêmico põe os seus problemas desenvolve os seus argumentos e depois o mundo se apropria disso aí então qual é o livro de cabeceira de todo o pai de santo hoje são teses de antropólogos então o pai de santo pega a tese como é que é mesmo que eu faço esse ritual aqui Bastide é o grande teólogo do Conobleta certo eles vão lá no Bastide para ver como é que se fazia ativamente então há uma interpenecação constante entre este tipo de conhecimento e conhecimento produzido na vida social então a gente tem que recorrer o problema mais adiante eu não sei resolver isso isso vai acontecer sempre e precisa ser resolvido então eu acho que essa última pergunta é a ideia de que terapia e ritual são fronteiras e monumentos sim porque as categorias da antropologia foram apropriadas o ritual foi apropriado pelos agentes e a noção de terapia foi apropriada pelos agentes como foi apropriado e qual é a relação dessa apropriação precisa ser estudada na prática eu não sei se é preciso e por que é preciso estabelecer contas um pouco está confuso mas é a meta linguagem é a meta linguagem é a meta linguagem o antropólogo usa a meta ser base muito eu estou me desciando de estar aqui me ouvindo os colegas antropólogos e os comentários eu estou respondendo o problema o relacionamento entre a psiquiatria e a religião sempre foi muito controverso muito preconceituoso o diagnóstico mais frequente o terceiro diagnóstico mais frequente dos Estados Unidos no século XIX era a loucura religiosa no Brasil você mencionou muito bem havia a loucura espírita que alguns professores de psiquiatria da primeira metade do século XX citam os seus leitos a ciência acho que melhorou um pouquinho de lá para cá e isso não é mais agressivo em relação ao uso da ayahuasca como tratamento de transtornos mentais eu vou me apropriar as colocações da professora Paula vou responder como médico eu não sei dizer não sei responder por quê? porque para eu dizer que um tratamento funciona há todo um procedimento que precisa ser seguido só definir o que é melhor no caso já é complicado é é parar de usar drogas por exemplo ou é qualidade de vida ou é trabalhar ou é fazer amigos ou é ter a vida organizada de uma certa forma seguindo um certo padrão que a sociedade aceita ou diferente enfim só isso já é muito complicado você precisa ter estudos com avaliação cega onde há um vigor que aquele procedimento quando está sendo aplicado e assim por diante como isso não acontece o médico vai dizer assim eu não sei pode ser que ajude mas quando passar por esse crime a medicina o vai valorizar até então a gente não sabe obrigado muito obrigado professor Naturo por ter pedido o convite obrigado professor obrigado professor Mariana já foi embora vamos dar cinco minutinhos e a gente volta quatro e meia para a última sessão de hoje obrigado Obrigado. Obrigado.